Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Oh, paixão demais da ponte, hein? Calma a mãozinha lá em cima, eu quero ver Me diz o que é que eu faço se ela lê pensamento Me diz o que é que eu faço desse jeito eu não aguento Ver coisa onde não foi, ver coisa onde não tem E eu aqui sozinho sem você não sou ninguém Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Me diz o que é que eu faço se ela me investiga Me diz o que é que eu faço se ela só faz e briga Me engana friamente, só vive indiferente E ainda sai dizendo que eu não sou homem decente Eu tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Me diz o que é que eu faço se ela me investiga Me diz o que é que eu faço se ela só faz e briga Me engana friamente, só vive indiferente E ainda sai dizendo que eu não sou homem decente Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara, coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Ou foi só enganação Ou foi só enganação Valeu gente!